E aí Ele perdeu o controle Há dois anos atrás Passando aqui novamente nessa Quebra a bola sozinha Vê isso aqui ó Dali o pessoal vem aqui Juntar a bota Já tá o cara ali ó Caidinho aí ó Aí ó a minha lá Ficou o carrinho Ficou o carrinho Ficou muito triste Ficou muito triste Ficou 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 alto Eu vi